e fala galera vamos começando mais um vídeo aqui na drago eu sou o tom para você tá assistindo vídeo de Magic vídeo hoje para a gente falar de como modem continua uma bela de uma porcaria né mas a gente cansou de avisar né adiantou banir só a Fiore no claro que não adiantou né claro que não adiantou baniram subir no pé de feijão com a desculpinha para não ter que banir os eventos elementais resultado final de semana domínio absurdo de deck com grife ou luto se você preferir né trocadilho obviamente inútil mas a gente vai eu não quero deixar falar Domingão fiz o churrasco com as minhas amigos foi maneiro muito bom é prefiro até falar do meu churrasco do que o tema de hoje mas enfim tem que falar né mas aproveitando hoje deve ter dose dupla vai ter vídeo agora que vocês vão aqui de modem de fala de pai hoje ainda mais tarde então não deixe escrever no canal clica no joinha para você ajudar essa moral das like no vídeo para divulgar o nosso conteúdo já que você acompanha que é que existe produza cada vez mais então dá essa moral clica no sininho para receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal não deixe também de entrar no site da eu do dragobrasil.com.br que tenha sido maravilhoso estou cheio de pedido ele já tem coisa que eu separei eu tenho muita coisa para montar ainda para mandar né então quem pediu final de semana não fique triste semana na terça-feira porque eu não consigo mandar tudo hoje não é muita coisa e aproveite sair da eu da drago brasil para você virar padrinho também vem fazer parte da família ó todo mundo comemorando que a garantiu décimo terceiro com a ideia com a dica que eu dei do copter sempre todas as dicas de cartas aí que o pessoal tem uma oportunidade boa aí de compra né e o bom que também se dá concorre a sorteio de crédito que já teve sorteio de mês de novembro uma galera ganhou de premiação de promos coisa tudo mais né fora né é parte do nosso grupo de whatsapp e eu esqueci de acessar vídeos exclusivos no canal também para gostar no canal do nerdola brabo que é meu de gameplays vai lá assistir terminei gameplay de se eu tenho que gravar ainda alguém prendendo em replay essa semana e tá puxado em uma semana tá puxado talvez eu tirar miniférias aí no final do ano do nerdola brabo mas aproveitei muito conteúdo lá e eu tô querendo ver se eu trago pelo menos sigil 2 ainda no mês de dezembro né como meus pais estão viajando e eu tô lá com meu avô que já é velhinho então esse negócio de ir e vir acaba me cansando muito né né fora academia monte coisa e aí para manter o ritmo é difícil é fora vizinho fazendo barulho aí de obra também né mas vamos lá vamos também o recado do nosso patrocinador antes para vocês depois ele para o conteúdo principal então se liga no recadinho da miss play calma baby chegou a miss play a mais nova loja de tcg do Brasil não tente enganar o baby compre seus dinossauros e gostei muito mais na miss play card então olá galera vamos falar desse meta game é do modern aliás aproveitando você que tá vendo a propaganda viu a propaganda da miss play não deixe de usar o cupom torbran pistola para você ganhar cinco por cento de desconto tem um estoque sensacional na miss play muita gente comprando vocês estão dando mole deixando de ganhar e economizar cinco por cento usa então o cupom torbran pistola que se dá da moral para a gente com o nosso patrocinador mas vamos lá primeiramente como eu falo para vocês a gente tem que tomar muito cuidado vai causando analisando metagame olhando a goldfish porque tivemos um qualifier em barcelona que contou aí com aqui de 702 entradas mas aqui fala que efetivamente jogaram 688 jogadores mas o deck que venceu o qualifier foi um hack do mid-range ou seja um hack do scan aí já falar sobre isso né é agora que eu queria chamar a atenção para a gente ver até o top 32 desse evento aqui top 25 não sei nem o top 32 mas 25 primeira que é a quantidade de livre-end systemo rina e cara olha aqui também fazemos um baralho que também fazemos um baralho que ao meu ver né é ganhou espaço com esse banimento do filme mas a verdade tá gente é que a carta que digitar continua desgraçando o meta é a 4 griff se olha aqui as listas da galera que tivemos três livre-end no top 8 a lá 4 griff o rápidos que ganhou o torneio 4 griff né é não é o junho só isso se vai griff agora aí vai resolver não aí eu falo já falei várias vezes que eu acho que tem que acabar com o ciclo inteiro de elementais mas a gente não tem colher para fazer isso né e cara hortibol master também tem outras cartas muita carta do dói no meta você pegar aqui ó o domenzo que não fez top 8 até ele está usando hortibol master você vê aí três hortibol master na lista né e assim o método muita carta repetindo nos meta games o golgaria de morte obviamente vai usar hortibol master e aproveitando com esse meta game tem muitos ea de morte se você olhar aqui ó na relação dos últimos sete dias você tem a lima pulando aí para ser um lugar entre na popularidade cara é algo que inclusive fez com que por exemplo cansa de totem começasse a ser mais utilizado no site voz então fica a dica aí cansa de totem uma carta bem interessante contra ea morte de usar no site board tivemos o challenge né vamos ver os challenges vamos ver se aqui primeiro e agora você vê a quantidade no pelo menos aqui no top 32 né não são todos os decks são só o top 32 ó as listas dois ea game of living and né é só que como eu falei para vocês tem que tomar muito cuidado isso com os torneios menores a o óbvio que o challenge já aqui só foi o challenge seis rodadas aliás ultimamente os challenges do modem caíram muito em quantidade de gente tem que o formato tá né aí ó tem a grama aqui aqui também tudo bem que ela joga menos é menos poderosa mas enfim sutileza aí continua para mim todas elas são doentes que essas cá mas não dá para você ter a real ideia de como essa game tá tá primeiro que tá como é vamos assim por um lado tem a questão de que agora tem os banhos recentemente isso aí a gente ainda vai ver melhor porém a gente não tem um recorte nunca real do que tá acontecendo nos bastidores nas ligas por conta que a usa de só divulga algumas listas né agora o o carne já que não joga mais no pioneiro que é banido faz a graça dele lá no trono né os trons voltar a aparecer também né mas enfim e ver aqui a gente vê eu ia de morte de hoje se tia já vou ver se se tia em ver aqui é como é que ficou a relação né vários bancários de régenas já não tem tanto jaguimorf né mas esse aqui foi bem sucedido eu acho que a imóvel já é sempre mesmo rápido escando meta é um baralho que sempre fez top 8 também um baralho que tem resultado mas o fato de não ter filho e obviamente isso já ajuda um pouco né mas como eu falei o grande problema você pega um torneio pode rodar nem olhei aqui isso aí já foi sete rodada né acho que o grande problema o campeonato de spam e alemóde deixa eu ver isso aqui é 109 106 é uma quantidade boa gente né e uma noite ramé ganhando bastante quantidade e aguimorf crash futbols que realmente é um baralho que tá também bem posicionado ganhou atichando o time vai né deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente chamar atenção acredito que não que é outro é ser um baralho estúpida estúpida mente rápido é um modo nenhum meta que o galera tem se afastado né foi muito degenerado as coisas muito rápidas é você não tem a força ou fio pra segurar as palhaçadas né tem no formato enfim posso negação mais próximo que você teria mas aí fica aquela coisa né às vezes o problema pode não ser realmente ser uma espelha e quer dizer uma não criatura muito pelo contrário é que eu falo eu acho que um dos grandes problemas é que essa desgrama continua continua livre tá e ela é uma criatura então um force of negation não para isso aqui e a mariluz garcia ela na verdade ela foi a vencedora tá porque aquilo ali é o resultado suíço tá pega aqui as finais ó lá final mariluz garcia que ganhou ganhou de um living end três living end no top 8 detalhe né queria chamar a atenção na lista dela ela tá usando cadê tá aqui ó usando dois montem com lápis que é aquele dreadbor melhorado a gente já falou que essa carta a gente jogar porque ela te dá um alcance novo pro deck né pra é bem melhor que dreadbor agora que vê se a gente pegar aqui as as listas de living que tem angie ó todas elas quatro grifes todas elas quatro grifes a lá quatro grifes ao grifo que tá no final de uma tá ali né o martaio é um baralho também é que a lopra né porque é uma taxa permite ficar gigantesco quando entra na mesa e é rápido dele entrar gigante né e esse é outro deck dodói né que ganhou bem é onde é que já era forte que por ter ganho tixana tixana está aí de baile aí fez o deck ter essa ferramenta a mais aí né e detalhe que essa lista aqui é que menos levou só duas mas levou duas sutilezas é relevante que a sutileza obviamente é para combater principalmente né o os outros baralhos né teve uma coisa que os outros baratos que os elementos elementais no caso grifo principalmente é ali obviamente é é vai ser para alterar os grifes da vida né é que eu falo cara eu eu acho que o ciclo de elementais tinha que ter sido banido é que você pega essas listas aqui é essa que também usa 2 é sutileza mas usa 4 chanatai de baile né a outra lista tem morrindo que tem muito tempo rindo na no top 32 esse deck desse torneio teve 700 pessoas cara faça de ser 688 né e aí você vê cara e aí aí assim e a gente falou não falou antes da lista né que eles tinham que ter mano eles tinham que ter colhão para banir o ciclo porque senão o formato ia continuar mesmo a bosta até o que tá acontecendo aí acho que a grande heroínia foi o apesar do deck que as pessoas vezes a banho cárter vou parar de usar o deck né mas a prova é que não precisa parar de usar o deck baralho continua sendo fantástico que grife tem muito deck sofre para grife mais do que para fúria e e aí o deck também agora usa uma quantidade maior de remoções mas continua sendo aquela desgraça de sempre eu acho que vou mais de outra carta problemática também e aqui ó tem graça tem um baralho com oitavo aqui só mostrar aqui o cara jogou de os óbisca né mas ficou 5 1 é usa basicamente a idéia parecida do ano do mas eu não gosto eu acho que é melhor manter a lista até usar 20 que estava só carta de feitiço tremano né a idéia não é ruim não mas tem muita coisa ainda eficiente na lista rápida então eu acho que foi interessante justamente até o scan ganhar o torneio gigante lá pra o pessoal se ligar que rápido de scan continua sendo extremamente viável no formato né mas é isso galera espero que tenham gostado aí da análise hoje tem dois vídeos aí no canal então não deixe de acompanhar o conteúdo aqui da elder dragon brasil nem ele começa banho frio mas acho que grife é uma coisa que não era pra estar rodando ainda no no bom meta game do moda né então é isso aí galera até a próxima é 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